Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e tudo mudou, tudo mudou. O que já era praticamente dado como certo, a contratação do Hélio dos Anjos, agora mudou. Primeiro era a negociação de um técnico estrangeiro, agora entrou na briga também o Dorival Júnior. Deixa eu explicar pra vocês o que é que tá acontecendo. O Hélio dos Anjos era o preferido do Nelo Campos e do vice-presidente, só que o Leonardo Lopes, o presidente do esporte, ele achava mais interessante trazer um técnico estrangeiro. Entendia que aquilo ali, aquele momento era interessante e aproveitava trazer um técnico estrangeiro. Então depois que tava tudo acordado entre o Hélio, o Hélio aceitou a proposta, fechado entre o esporte e o Hélio, começou um novo movimento lá, buscando informações de técnicos estrangeiros. E nesse meio termo aí, porque foi verificado em alguns técnicos, só que o valor sempre era muito alto, e de fato eles não vão cobrar o valor barato, apareceu novamente o nome do Dorival Júnior na jogada. Segundo o ME45 Minutes, a informação é de que o Dorival tinha um problema pessoal com a sua esposa, que ele não externou e não interessa pra ninguém de fato qual era o problema, mas ele conseguiu resolver esse problema e ele quer voltar pro mercado nacional, ou seja, ele quer voltar a trabalhar. Então o esporte abriu novamente conversas com o Dorival Júnior, ou seja, agora o nome preferido aí pra assumir o esporte é o Dorival Júnior. Claro que tem um abismo no meio aí, por quê? O Dorival Júnior não vai cobrar a mesma coisa que o Hélio dos Anjos cobraria. Com certeza o Dorival Júnior tem um investimento muito maior pra trazer esse profissional. Só que o Dorival ele tá voltando pro mercado, ele não tá cheio de propostas. Então seria de fato interessante ele reduzir o valor aí pra poder fechar com o esporte, pra voltar pro mercado e gradativamente ele ia adequando o salário à realidade e o patamar de técnico que ele é. Por mais que ele esteja parado há algum tempo, mas ele é um técnico nível CLA e é um técnico muito experiente. O que é que eu acho de tudo isso? Trazer um técnico estrangeiro pra mim? Eu não concordo, porque eu não vi nenhum técnico pegar um time aqui no Brasil no meio de uma competição e livrar de um rebaixamento. Então eu não concordo trazer um técnico estrangeiro. Porém o Dorival Júnior é um cara muito experiente, que sabe como poucos aqui, como funciona o futebol brasileiro. Já passou por esse tipo de situação, então entre o Hélio dos Anjos e o Dorival Júnior seria excelente a vinda do Dorival Júnior. E o ponto que é importante, que é o seguinte, por mais que o esporte tenha essa urgência pra trazer um profissional, não é interessante trazer qualquer um. Tem que ter paciência mesmo pra ver o mercado, ver a melhor possibilidade pra trazer. E na minha visão, se o Dorival Júnior aceitar a vinda dentro do patamar do esporte, seria uma excelente contratação. Seria um técnico que viria realmente com bagagem pra resolver os problemas do esporte em Recife. Vamos ver o que é que vai acontecer, porque essa novela aí já vai arrastando aí três dias. O prazo que a diretoria tinha dado, estipulado, é que tudo dando certo. Hoje, às 12 horas, ao meio-dia, iria anunciar um novo técnico. Não aconteceu isso. Então, de fato, eles devem estar ainda tentando ver aí um nome. E se vir o Dorival Júnior, pra mim, vai ser excelente. Vou torcer pra que, de fato, isso aconteça. Entre o Hélio e o Dorival, o Dorival tá bem na frente, na minha opinião aí. Mas eu quero ver a tua opinião. O que é que você tá achando dessa novela, meu irmão? Você prefere agora o Hélio dos Anjos ou o Dorival Júnior? Comenta aqui embaixo. Prefere um técnico estrangeiro? Comenta aqui também. Vamos fazer aquele debate sabio. E se você não tá inscrito, escreve. Que essa novela do novo técnico do esporte, eu tô trazendo aqui todos os capítulos. Então, pra você não perder nada, escreve aqui, ativa o sininho, dá like. E assim que tiver uma nova informação, eu volto, como sempre, trazendo tudo na íntegra pra vocês, tá bom? Um abraço pra todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau.